Olá, boa noite. Interrompemos a nossa programação para acompanhar ao vivo entrevista coletiva na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, aqui em Brasília. Serão divulgados os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, realizado nesse fim de semana. Vamos acompanhar a entrevista. Muito tranquilo, que demonstra que nós chegamos a um momento de consolidação desse processo, com uma logística que permanentemente tem sido aperfeiçoada e mostrando resultados importantes, tendo já reflexo nos comentários que vocês fazem cotidianamente nesses dois dias, em torno, inclusive, de questões pontuais que ocorrem, que são casos isolados, mas também questões que envolvem já a discussão do conteúdo da prova, a questão pedagógica. Então, isso demonstra que esse processo está consolidado e que nós temos, sem dúvida alguma, um exame que abre cada vez mais oportunidades para os jovens e trabalhadores de todo o país. Isso demonstra que é uma política que vem gradativamente sendo melhorada, aperfeiçoada e demonstrando resultados importantes para o Brasil. Isso garante e permite que pessoas possam ter acesso a vários programas federais importantes e democratiza esse acesso no Brasil. Então, nós temos que realmente, nesse dia de hoje, agradecer a todos os parceiros que trabalharam. Em primeiro lugar, agradecer a equipe do Ministério da Educação, em nome aqui do Luiz Cláudio Costa, que foi presidente do Inep, que assumiu a secretária executiva nesse ano e acompanhou de perto todo esse processo de aplicação do Enem. O Chico Soares, que é o nosso presidente do Inep, que estreou, é o primeiro Enem dele, o primeiro Enem de Nunca Esquece. Agradecer também aqui o Dênio, que é o nosso diretor de logística e responsável por toda essa logística que vem sendo implementada ao longo desses anos. O Fred, que é o nosso diretor da DAEB, que também tem responsabilidade em relação à elaboração da prova. E queria dizer que esses servidores, que têm suas equipes por trás, fazem um trabalho muito importante, porque garante exatamente o sucesso da prova. Queria também agradecer a todos os parceiros que trabalham em conjunto com o Ministério da Educação, fazendo com que a gente tenha uma boa aplicação da prova. Então, os Correios, que trabalham na distribuição da prova, o Consórcio CESP César Grande Rio, que tem uma tradição já na aplicação de provas e concursos no Brasil, e cada vez vão se consolidando mais nessa função, o exame desse porte. Queria cumprimentar também a gráfica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Defesa, Exército Maria Aeronáutica, que trabalharam também nesse processo, o Centro de Comando e Controle, que teve um papel importante no apoio esse ano, que estrearam também esse ano e eles estão nos apoiando, toda a rede de secretarias de segurança dos estados, envolvendo polícias militares, Polícia Civil em todo o Brasil. Queria também agradecer o apoio do IMET, que trabalha em todas as previsões meteorológicas, também do SENAD, que trabalha também nos apresentando as possibilidades de qualquer tipo de desastre natural. Queria também agradecer aqui o apoio do Ministério de Transporte, do DENIT, que também nos passa informações importantes sobre a questão de estradas. Queria dizer que o Ministério de Minas e Energia também atua fortemente conosco nesse trabalho, e sempre nós temos ocorrências ao longo da aplicação do ENEM em torno de episódios que envolvem a queda de energia, e isso é importante que tenha esse monitoramento e tenha o apoio do Ministério de Minas e Energia sempre nos apoiando. E, obviamente, todas as companhias de energia elétrica do país inteiro em rede com o Ministério de Minas e Energia. Queria também dizer que nós tivemos, esse ano, uma morte da Edivânia de Assis, como já foi informado por vocês ontem, então, nós aumentamos profundamente essa morte, mas, ao mesmo tempo que nós nos solidarizamos com a família, nós queremos dizer também que nós tivemos nesse ENEM um nascimento de uma criança, que é a Júlia, que nasceu, começou o trabalho de parto em um local de prova, e a Maria Valdene Alves Vieira, então, ela teve o trabalho de parto iniciado já exatamente durante a aplicação do ENEM. Então, nós tivemos uma morte, mas também tivemos um nascimento, o que significa que o ENEM representa também a esperança das pessoas, e isso é bastante importante. Queria também agradecer o Edilson aqui, da Diretoria de Tecnologia da Informação, e toda a equipe do ENEM. Nós tivemos também, nesse ano, uma abstenção de 28,6%, que é um número um pouco inferior ao que nós tivemos no ano passado. Tivemos aqui também, nós passamos um número ontem para vocês, de 65 pessoas que foram eliminadas por uso indevido do celular, e aquele número, obviamente, é um número preliminar. Nós já tivemos agora contabilizados 236 casos de eliminação por uso indevido do celular. Esse número, ano passado, nós tivemos em torno de 47 eliminações, que também eram um dado parcial, e esse ano, então, nós tivemos um número expressivo de 236. E, se eu considerar eliminações de todos os tipos, também é um dado preliminar, porque depois nós temos as atas, que são escaneadas, e nós fazemos toda a consolidação, e esse número deve se ampliar. Mas, considerando todas as eliminações, por todo tipo de situação, nós chegamos aqui a 1.519 eliminações no exame. Isso é lamentável, mas nós queremos dizer que nós vamos continuar aperfeiçoando esse processo, ampliando o rigor, para que qualquer tipo de situação, de perturbação ou de fraude no exame, ela seja coibida e garanta a isonomia de cada um que faz o Enem. Então, são resultados importantes, que demonstram que a gente também está amadurecendo nesse processo de segurança do Enem. Queria dizer que os comentários gerais, em relação à prova, também são bastante positivos, o que demonstra que a gente está consolidando esse processo, e, obviamente, isso se deve a esse trabalho de muitos anos que tem sido feito, para que a gente tenha esse resultado que nós estamos aqui. Então, eu queria agradecer a todos e abrir aqui para as perguntas de vocês. Boa noite, ministro. Fernanda Galvão, da Globo News. Esse número de 1.519 casos de eliminações, eu gostaria de saber os motivos, além desses 236, por questão do uso indevido do celular. O senhor poderia especificar melhor, dizendo também os principais locais onde houve essas fraudes? Bem, nós podemos passar depois para vocês essas formas de eliminação, mas envolve não só o uso celular, mas o uso de outros tipos de equipamentos que não são permitidos, como relógio, várias situações que ocorrem durante a prova que esses candidatos acabam sendo eliminados. Algum tipo de comportamento indevido, em relação ao começo da prova, qualquer tipo de situação, ela é punida com a eliminação. Então, eu vou depois passar para vocês esses principais itens. Ministro, boa noite. Eu queria que o senhor comentasse sobre os casos de abstenção, que são quase 30% dos casos de abstenção. Por que esse número tão alto? Bem, nós tomamos esse ano medidas importantes, que foram exatamente no sentido de fazer com que houvesse uma maior conscientização das pessoas que se inscrevem no Enem, chamando a atenção delas, que é importante a inscrição e a participação. E nós estamos vendo que nós tivemos uma melhora pequena e que nós devemos, a partir desses resultados, nos debruçarmos que tipo de medida que nós devemos tomar e que sejam, eventualmente, medidas mais duras para exatamente não permitir que a gente tenha esse número de abstenção. Historicamente, o Enem tem apresentado esse número de abstenção. Na verdade, nós tivemos uma mudança em relação a esses números. O que nós precisamos fazer é trabalhar e ver qual tipo de medida, especialmente naqueles que são reincidentes em relação a essa ausência no dia da prova. Posso fazer? Ministro Marcos Losecã, da TV Globo. Complementando a pergunta da minha colega, da Globo News, a gente soube de três casos de prisão pela Polícia Federal. Um em Belo Horizonte, dois no Ceará ou vice-versa. Foram só esses três casos e por que se chegou a esse ponto? Veja, dentro das parcerias que o Ministério da Educação tem, nós temos uma parceria muito forte com a Polícia Federal. A Polícia Federal contribui muito para que nós tenhamos não só a prevenção, mas, eventualmente, punições que ocorrem no dia da prova, por eventuais fraudes e qualquer outro tipo de perturbação que ocorra em relação à prova. Ao longo desses anos, nós aperfeiçoamos, inclusive, a legislação para que esse tipo de punição ocorra. E, nesse ano, nós tivemos, inclusive, o apoio do Centro de Comando e Controle, um apoio muito importante, o que nos deu mais força e mais fôlego para trabalhar em conjunto e ter esse resultado. Agora, não, mas é importante, não seria correto da parte do Ministério da Educação fazer qualquer comentário ou divulgação de números sem a presença da Polícia Federal. Então, amanhã, nós vamos conversar com a Polícia Federal, ou ainda hoje, e verificar como nós vamos divulgar esses dados todos para vocês. Está bom. Oi, ministro, Flávio. Só queria confirmar se vocês têm um dado do número de eliminações do ano passado, equivalente a esses 1.519 preliminares que você tem agora. E uma outra pergunta sobre o conteúdo do Enem. No primeiro dia, se falou um pouco do aluno, dos professores, falaram que ele estava um pouco mais conteudista, digamos assim, menos focado nas interpretações dos enunciados. Houve alguma mudança intencional nesse sentido ou não foi pensado nisso? Não é algo que foi imaginado, enfim, programado pelo Enep? Obrigada. No ano passado, nós tivemos também, aí já foram dados consolidados, porque foram divulgados depois de nós termos acesso às atas das provas, nós tivemos 1.500 eliminações. Como nós já estamos falando aqui de um número de 1.519 eliminações, certamente esse número deve se ampliar, porque nós temos registros em sala de aula, nessas salas de aplicação, que vão aparecer mais à frente. Esse debate pedagógico em torno da prova do Enem, nós sabemos que ele é muito importante. E, na medida que eu tenho a consolidação do processo de logística, esse debate deve florescer cada vez mais. A nossa equipe do Enep, que é a partir da EBC, que está aqui o Fred, está se debruçando em torno das provas, porque a prova não é de conhecimento de todos, e deve fazer os comentários em relação a essas questões. Nós entendemos que esse comentário conteudista é um comentário ainda preliminar, nós tivemos uma convergência muito grande em torno do acerto das questões, praticamente 100% de convergência, nós achamos que isso é um avanço também. Agora, também, no ano passado, havia comentários em torno dessa prova, especialmente da prova que ocorreu no sábado, de que nós tínhamos também textos muito complexos, tensos, e, nesse ano, nós vimos uma alteração nessa direção, de ter um pouco mais de objetividade. Então, eu acho que é precipitado, nesse momento, comentar. Precisamos verificar qual será a discussão em torno das provas, das duas provas, dos dois dias, e aí, depois, nós podemos fazer um comentário em torno disso. Ministro. Ministro. Boa noite, Ivan Brandão, da Band News FM. A gente está indo um pouco mais além do assunto. A gente teve um número recorde de inscritos no Enem esse ano. No ano passado, segundo o Censo da Educação, a gente teve um número recorde também de ingressantes no ensino superior. Analisando esses números, a gente vê também que, nos últimos 10 anos, aumentou o hiato entre as pessoas que ingressam na faculdade e as pessoas que se formam na faculdade. Eu queria saber como fazer, como o Ministério trabalha com a possibilidade de que muitos desses alunos que vão ingressar no ensino superior não vão chegar até o final, e se o Ministério vê a evasão do ensino superior como um problema hoje. Veja, nós tivemos, no longo desses anos, a criação de vários programas que geraram muita oportunidade e que permite que nós tenhamos, realmente, números importantes do ponto de vista de ampliação dos ingressantes. Isso não é por acaso. São políticas como a ampliação das universidades federais, a própria criação do sistema de seleção unificada com as universidades públicas. Temos também o ProUni, o Fies, que são programas que permitem esse acesso como nunca nós tivemos no Brasil. A questão dos concluintes envolve toda uma discussão que nós estamos fazendo internamente no MEC, verificando desde os números de ingressantes que nós tivemos lá em 2008, 2009, onde nós tivemos uma pequena avaliação, desde temas que envolvem a questão da regulação. Então, na nossa opinião, qualquer conclusão nesse momento de redução dos números concluintes, ela é prejudicada em razão de nós termos que verificar claramente como essa tendência deve permanecer. Na nossa opinião, o efeito que nós tivemos é um efeito fortemente gerado pela questão da regulação, que é importante, porque tão importante quanto expandir as universidades é exatamente manter a qualidade, ter qualidade nesses cursos que são ofertados, e nós vamos continuar nessa linha. Agora, temos que analisar também a questão dos ingressantes lá atrás, porque nós temos uma média de quatro anos e meio para que as pessoas se formem. Então, nós temos que analisar os dados lá de 2009, 2008, que são dados também importantes. Ministro, é vindo do SBT. Eu tenho dois questionamentos. O primeiro é saber qual foi o local que a senhora teve, essa pessoa teve trabalho de parto, que eu botei na criança. E, segundo, é que a gente teve informação de que dois locais... Ceará. Ceará. Dois locais... Calcaia, não ceará. Calcaia, não ceará. Calcaia, ótimo. Dois, Amazonas e Rio Grande do Norte com falta de energia. Se essas provas vão ser remarcadas, se já tem um planejamento para isso. O importante, o Enem vem se consolidando, e nós sabemos que qualquer tipo de contingência é tratada. Então, esses casos já foram anotados, as pessoas todas foram registradas, e nós vamos tomar as providências mais à frente. André de Souza, Jornal Globo. Aqui em Brasília, a gente teve alguns casos de candidatos que foram fazer a prova em locais muito distantes de onde moram. Teve, por exemplo, um caso de alguém que morava em Braslândia e foi fazer a prova na Asa Norte a 50 quilômetros. Eu queria saber se houve algum erro nisso. E um outro ponto é que, no Facebook, teve um comentário de um professor de um cursinho que comemorou que o tema da redação do simulado que eles fizeram foi igual ao tema da prova do Enem. E essa coincidência pode motivar alguma investigação por parte do MEC? Bem, em relação às inscrições e local de prova, nós temos que verificar caso a caso, porque depende de como o estudante fez a inscrição dele, como ele determinou a sua localização. Isso a gente tem que analisar vendo a situação de cada participante. Em relação ao tema da redação, nós sabemos que os cursinhos trabalham vários temas. E, eventualmente, pode ser que um professor ou outro tenha se aproximado do tema da redação. Agora, o tema da redação é lançado a partir de todo um contexto que é trabalhado na prova. Nós sabemos, vocês já sabem, que tem textos que servem exatamente para que os estudantes possam contextualizar a redação que eles vão fazer. Ministro Mariana, da Agência Brasil. Eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho essa questão da local de prova, que muitos realmente foram para muito longe. Se no ano que vem, muitos até falaram que não sabia que eu podia fazer perto da minha casa. Então, no ano que vem, de repente, vai ter uma maior divulgação, não sei, alguma coisa mais nesse sentido. E também em relação às abstenções. Confirmou, então, a taxa de 30% de abstenção? É essa a taxa final? 28,64. 28,64. Não, a questão do local de prova depende. Nós vamos ter que ver caso a caso. E vocês têm que apresentar esses dados, quais são as situações que ocorreram, e nós vamos analisar. Mais alguém, gente? Ministro, uma última pergunta. Qual foi o índice de abstenção no ano passado? Acho que foi 29%. 29%. É 9,1%.